O fim do verão trouxe o período de fortes chuvas. Nessa quinta-feira, Lauro de Freitas amanheceu com alguns pontos da cidade alagados. Esses pontos já são conhecidos dos moradores daqui da região. A previsão para esse fim de semana é de ainda mais chuva, com as temperaturas variando entre 26 e 29 graus e tempestades isoladas. Em casos de situações de risco, os moradores podem acionar a defesa civil através do número 199. Legenda Adriana Zanotto